Chegou no Brasil a atomoxetina, uma medicação para tratar os sintomas do TDAH que, diferentemente da ritalina ou do conserta, não é um psicoestimulante. Quer saber como ela funciona? Vem comigo, que esse é o tema do vídeo de hoje e temos um convidado super especial. A atomoxetina na prática não é considerada um psicoestimulante, como no caso de outros medicamentos, porque a ação do remédio é diferente. Para nos ajudar a entender esse assunto, eu trouxe aqui o médico-psiquiatra Dr. Rodrigo Silveira para conversar com a gente. Olá, o TDAH ocorre devido a um funcionamento em diferentes regiões específicas do cérebro que coordenam funções executivas. Essas funções que dão a capacidade de sustentar o foco, pisar no freio dos impulsos, enfim, o controle de habilidades que precisamos para diferentes tarefas do dia a dia. Basicamente, todas as medicações usadas no tratamento de TDAH geram um aumento de dopamina nessas regiões específicas do cérebro que tem esse desequilíbrio químico. Os psicoestimulantes, como a ritalina, o venvance, fazem justamente isso. Eles aumentam o nível de dopamina nessas regiões do cérebro. Com isso, são a primeira escolha para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já a atomoxetina, esse novo medicamento disponível para o tratamento do TDAH, aumenta os níveis de outro neurotransmissor do cérebro, chamado norepinefrina. E isto, indiretamente, também acaba aumentando os níveis de dopamina e, com resultado, melhora os sintomas de TDAH. Mas veja, como esse aumento das dopaminas no cérebro pela tomoxetina é feito de forma indireta, acaba tendo uma potência um pouco menor. Essa potência menor nas ativações da dopamina do cérebro podem ser muito vantajosas em alguns casos, em que psicoestimulantes convencionais estão causando muitos efeitos colaterais. Isso acontece, por exemplo, em pacientes que têm muita ansiedade com o uso de Ritalina ou Venvanse, ou aqueles pacientes que podem ter um aumento dos tiques, das estereotipias, com os remédios convencionais. Esses são dois exemplos que se valeria a pena pensar no uso da atomoxetina. Lembrando que cada caso é singular e precisa ser avaliado por um médico para a escolha do medicamento e da dose adequada. É bom lembrar também que toda medicação pode causar efeitos colaterais, principalmente quando está sendo iniciada. No caso da atomoxetina, o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca são efeitos colaterais comuns e que precisam ser monitorados. E o que tudo isso significa? Significa que é ótimo, que agora a gente tem mais uma opção de medicamento para tratar os sintomas do TDAH. Como a gente sabe, não existe remédio milagroso. O que existem são ferramentas com prós e contras que precisam ser avaliadas em cada caso. E é sempre bom ressaltar que um tratamento sempre expressa ótimos resultados quando há o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Então, professores, psicólogos, psicopedagogos e principalmente, gente, a família, quando participam ativamente do tratamento, temos os melhores resultados. O que é regra, ou pelo menos deveria ser, é que sinais não podem ser ignorados. E o TDAH é coisa séria e pode trazer muitos prejuízos. Se você suspeita de algum sintoma, não deixe de procurar ajuda profissional. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. É sempre um prazer contar com a participação do Dr. Rodrigo por aqui. Essas atualizações são de extrema importância para ficarmos ligados no que está acontecendo na ciência, na medicina e muito mais. Se esse vídeo foi interessante para você, não esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar e curtir. Aproveite o espaço para deixar também dúvidas que podem ser transformadas em mais vídeos aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!